No Tag de Volta aí, galera, vamos ver agora a entrevista coletiva de técnico Renato Portaluppi após o jogo Grêmio 1-SP0 pela Copa do Brasil. Vamos ver o que ele tem a falar. Normalmente saem coisas muito polêmicas, né? E vamos ver, principalmente agora, que o Grêmio venceu. Bora assistir, então, a entrevista direto da Grêmio TV. Bora que bora, Renato Portaluppi. Renato, boa noite. Parabéns pela vitória. O Grêmio leva uma vantagem agora importante para São Paulo na próxima semana. Queria que você falasse sobre a importância desse gol marcado pelo Diego Souza num jogo onde o Grêmio também teve um gol anulado. Queria que você comentasse sobre a postura do Grêmio nessa partida e sobre essa importante vantagem que o Grêmio tem para o jogo de volta. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Jéssica, eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória em uma decisão de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 e qualquer vantagem que você possa levar para os outros 90 minutos, qualquer tipo de vantagem, ela é bem-vinda. É uma pequena vantagem, mas nós temos uma vantagem. Mas a partir dessa vantagem a gente vai pensar a partir de segunda-feira nos outros 90 minutos. O mais importante de tudo foi a entrega do grupo. Hoje nós competimos, nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, como foi. O Diniz vem fazendo um excelente trabalho, não é por nada que o São Paulo está liderando o Campeonato Brasileiro, então nós sabíamos dar dificuldades. Mas o que eu coloquei muito na cabeça dos jogadores era, acima de tudo, que nós precisávamos competir. Coisa que, infelizmente, nós não competimos contra o Santos e, infelizmente, aconteceu aquilo. Então, hoje a mentalidade foi outra. O grupo está de parabéns. A equipe se comportou bem. Aquilo que eu pedi para eles, principalmente na parte tática, foi efetuado. E essa pequena vantagem que eu falei, qualquer tipo de vantagem, não importa o tamanho dela, que você possa levar para uma final, ela é muito bem-vinda. Renato, o resultado foi importante, como você já comentou. Mas o que chamou a atenção no início foi a sua escalação, a utilização do Tassiano como titular desde o início. Por onde passou essa ideia, foi algum aspecto estratégico, como justificar o nome do Tassiano, que surpreendeu muitos torcedores. E por que o Ferreira não foi utilizado desde o início? Ele tem tido um impacto muito importante no time toda vez que entra. A exemplo de hoje. Matheus Dávila, Bandi. Em primeiro lugar, foi estratégia minha. Nós estudamos bem a equipe do São Paulo. É uma equipe que joga com quatro, muitas vezes até cinco jogadores no meio de campo. Então, eu sou pago para pensar, para estudar o adversário. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, nós não podíamos perder o meio de campo para o São Paulo. A estratégia foi colocar o Tassiano ali, que é um jogador que sempre nos ajuda bastante, é um jogador que faz bem aquela ala e é um jogador que ajuda bastante no meio de campo, porque o São Paulo não tivesse prioridade sobre os nossos jogadores. E foi importante essa entrada dele, que ele combateu, ajudou bastante. Infelizmente, ele tomou um cartão, depois ele saiu, mas ele estava bem no jogo. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então, essa foi a minha estratégia. É a estratégia que deu certo. O Ferreirinha é um jogador que nós estamos lapidando ainda. É um jogador que é um pouco verde e o jogo era pesado, o jogo era pegado. Ele tem bastante características, ele tem bastante qualidade. Mas tem jogos e jogos para ele começar. Até porque, se a gente começasse com ele hoje, nós iríamos perder, como falei, o meio de campo. E isso poderia ser fatal para a gente. E, além do mais, o Ferreirinha, infelizmente, conversei bastante com ele alguns meses atrás, na renovação de contrato dele. E ele, praticamente, perdeu cinco, seis, sete meses da carreira dele. Então, ele atrasou, se atrasou um pouquinho em termos de lapidão. Mas é um jogador que, sempre que entra, tem nos ajudado. É um jogador importante para a gente. É um jogador que tem as características que eu gosto, as características do drible. Mas, como eu falei para vocês, hoje foi estratégia minha. Até porque nós não podíamos perder o meio de campo. E o meio de campo é o motor do carro. É muito importante. E o Tassiano fez muito bem o papel dele. E nós sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, o Tassiano ia ter que sair. E, aí, sim, eu iria usar o Ferreirinha, como eu usei. Até porque eu conversei bastante com ele. Falei que ele tinha que ir para dentro, para jogar de individual. Porque o lateral de São Paulo estava com dois cartões amarelos. Nós tínhamos que forçá-lo para que ele tomasse o terceiro. Então, foi essa a estratégia minha aí. Mas, acho que o mais importante de tudo foi o resultado. E, no final, ainda nós conseguimos o terceiro amarelo do lateral. E o Ferreirinha, quando ele entra, ele sempre entra bem. Constrói com gás, com perna. E nos ajudou. E fez uma bela jogada lá, onde nós conseguimos o nosso gol. Renato, quando a gente pensa em Grêmio e São Paulo, a gente imagina, pelas características de seus treinadores, um jogo bem franco, bem aberto e com várias situações. A gente viu um jogo mais físico hoje, aqui na Arena. Há alguma explicação para o jogo ter sido mais físico do que técnico hoje? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, tem jogos e jogos. O que eu falei é o que faltou de competição para a gente contra o Santos. Nós tivemos hoje. Às vezes, não dá na parte técnica somente. A gente precisa competir. O time de São Paulo compete. O time de São Paulo tem muita qualidade. E, se você for ver no papel, nós temos jogadores importantes que não podem jogar a Copa do Brasil. Então, são desfocos importantes. Nós estamos com o próprio Maico fora de combate. Então, são jogadores que, para a gente, são muito importantes que não podem jogar a Copa do Brasil, a não ser o Maico que está machucado. Então, nós tivemos vários desfocos. Então, tem horas que você precisa competir do jeito que nós competimos contra a equipe do São Paulo. O São Paulo também competiu. Nós já esperamos um jogo assim. Afinal de contas, são dois grandes clubes do futebol brasileiro. É um clássico. É uma semifinal de Copa do Brasil, onde tudo poderia acontecer. O importante era a gente não deixar o São Paulo jogar, da mesma forma que o São Paulo tentou neutralizar as nossas jogadas. Então, é um jogo pegado, um jogo estudado. Como falei, com certeza o Diniz conhece bem a equipe do Grêmio, mas eu estudei bem, conheço bem a equipe do São Paulo. E foi um jogo praticamente de xadrez. Nem sempre vocês vão ver grandes lances, entendeu? Num jogo que é tão pegado, tão disputado como foi esse. Até porque são duas grandes equipes. Pois é, Renato. E muitas vezes, na partida de hoje, o Grêmio acabou até envolvido pelas tabelas do ataque do São Paulo. Além disso, quais pontos o Grêmio tem que corrigir da partida de hoje para jogar melhor, ter uma atuação melhor na próxima semana lá em São Paulo? Bruno Soares, Rádio Grenal. O Grêmio teve bem. O Grêmio jogou bem. O Grêmio brigou. O Grêmio lutou. Nós enfrentamos um grande adversário que tem qualidade, da mesma forma que o Grêmio tem qualidade. O São Paulo fez algumas jogadas. A gente reconhece isso. Mas quem fez o gol foi o Grêmio. Então, estou satisfeito com o nosso resultado e pelo que a equipe produziu. Boa noite, Renato. O Grêmio, ele hoje demonstrou, não tendo a maior posse de bola, o São Paulo, por vezes, envolveu o Grêmio no controle de jogo. Mas o Grêmio, especialmente na segunda etapa, ele demonstrou uma garra, uma chegada, a tal da superação, que acabou dando uma melhor qualidade de jogo, dominação também, nas divididas, nessas bolas, e deu ao Grêmio a vitória. Mas distoou um pouco a atuação do Jean-Pierre, nesse sentido. É característica dele ser muito frio e ter que criar uma situação dele ser um pouco mais comprometido com jogos desse tipo? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Olha, José Alberto, você podia ser treinador. É uma das coisas que eu cobro bastante do Jean. É uma das coisas que o próprio grupo cobra do Jean. Então, quando a gente fala que a gente está lapidando, e no Jean a gente cobra algumas coisas do Jean, o Jean já melhora muito profissionalmente. Mas ele tem que ser mais ativo. É uma das cobranças que eu, como treinador, faço, porque senão sobrecarrega os próprios companheiros do meio. É um jogador importante para a gente, sem dúvida alguma. Mas é uma coisa que é dele. O jogador bem diferenciado, ele dificilmente gosta de marcar, gosta mais de trabalhar com a bola nos pés. E isso pode fazer a diferença para o lado bom e para o lado negativo também. Então, num jogo como esse, todo mundo precisa se ajudar. Todo mundo tem que dar a sua parcela. Independente se é um jogador de marcação ou não. Mas ele precisa, pelo menos, cercar mais o adversário, ajudar um pouco mais. Ele fez isso até no segundo tempo. Mas a gente precisa que ele participe mais. Porque ele é um jogador importante com a bola nos pés, mas ele tem que ser um jogador importante também sem a bola. Com a bola, com o adversário, ele também precisa ser mais ativo. Procurar ajudar mais os companheiros, principalmente em termos dessa marcação. E um dos motivos, inclusive, também, que o Tassiano jogou essa partida foi exatamente por isso. Já que o São Paulo tinha sempre quatro, cinco jogadores no meio de campo. E nós temos o Jean, que não tem esse senso de marcação muito forte, como tem um Darlan, um Lucas, um Maico, ou mesmo o Matheus. Ia ficar muito difícil para a gente. Eles iam tomar conta do nosso meio de campo. Então, por isso que eu usei o Tassiano hoje, justamente pela estratégia, para que a gente não fosse atropelados, digamos assim, ali no meio de campo. Boa noite. Hoje, no banco, você teve o Alisson, depois de uma longa parada. Que aproveitamento o Alisson pode ter, já, por exemplo, para o próximo confronto com o São Paulo? Como é que está essa situação do Alisson e também dos demais jogadores do Departamento Médico? O que você pode contar de reforços aí? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, em primeiro lugar, eu desejo um Feliz Natal para todo mundo, em especial a nossa torcida, um ano difícil, difícil para todo mundo. E hoje nós tivemos os primeiros 90 minutos dessa semifinal da Copa do Brasil. Então, não posso deixar de um ano tão difícil, tão triste, e com muitas perdas, desejar, apesar que é difícil, né, desejar um Feliz Natal para todo mundo. Então, vamos curtir essa vitória de hoje. É muito cedo ainda para a gente pensar no aproveitamento de A, B ou C. Nós temos um jogo no final de semana. Já tive uma conversa com alguns jogadores hoje, já tive uma conversa com o Departamento Médico, mas a gente vai procurar reavaliá-los melhor. Em 24 horas, se tiver que fazer algum tipo de exame, nós vamos fazer. E aí, no sábado, na reapresentação, sim. A partir daí, eu vou saber com quem eu posso contar no jogo de domingo e com quem. E também com quem, praticamente, eu vou poder contar no próximo jogo contra o São Paulo. Mas vamos esquecer um pouquinho o São Paulo agora. Vamos curtir essa vitória. Vou manter um pouquinho, dentro do possível, o Natal. E aí, sim, depois do Natal, eu começo a pensar no jogo do final de semana e, consequentemente, contra o São Paulo também. Renato, boa noite. O Diego Souza, no primeiro tempo, saiu reclamando de joelhada, cotovelada. Acabou o jogo com uma cicatriz no rosto, mas fez o gol da vitória. O Diego Souza é o retrato desse espírito do Grêmio na noite de hoje? Bruno Halper, RBS TV. Olha, Bruno, antes de responder essa pergunta, queria também dar os parabéns para o Marcelo, para o árbitro e para os seus assistentes. Na minha opinião, ele teve uma excelente atuação em todos os sentidos. O Diego foi bastante caçado hoje em campo, jogadas normais, jogadas pegadas. O Diego vem com um comprometimento muito grande. Eu já tinha visto isso dele na vontade de jogar hoje na própria pré-eleção. Mas é um jogador que se destaca, é um jogador que está sempre dividindo, um jogador que recebe muitas faltas, é um jogador que vai toda hora para o choque, é uma coisa normal. Mas o destaco é a minha equipe toda. Todos os meus jogadores brigaram, cada um com suas características, cada um com suas funções. E é por isso que eu estou de parabéns, porque toda a equipe competiu hoje. E nós enfrentamos uma equipe muito difícil, uma equipe que tem um trozamento muito bom, muito bem dirigida, e a equipe se comportou bem. E o Diego sempre foi assim, ele gosta do choque, até porque ele sempre joga aí no meio dos zagueiros, ele sempre joga no meio de três, quatro adversários, e ele vai sempre para o choque, às vezes ele leva vantagem, às vezes ele faz uma falta, às vezes ele sofre a falta. É uma coisa normal. Mas é importante ter, sim, um espírito de jogadores, como o do Diego, em campo, até porque isso aí faz com que o próprio companheiro veja, o companheiro lutando, e o próprio companheiro é obrigado a se entregar. Foi o que aconteceu hoje, e pode ter certeza que vai ter que ser assim, no restante do Campeonato Brasileiro, e na próxima semana também com o São Paulo. Obrigado, Renato. Vamos ao próximo a conceder entrevista coletiva. Regorizado, regorizado. Renato Portaluppi foi tranquilo hoje, e cara, não tem, mano, ele estudou. Hoje deu para ver, ele estudou o São Paulo, cara. O Grêmio foi muito bem hoje, foi muito bem. Só uma coisa que eu não gostei que ele falou, ele parabenizando o árbitro, cara, pelo amor de Deus, velho. Ô, Renato, esqueceu do tanto de erro que ele comenteu aí, nesse jogo? Ou eu não estava olhando? Não estou entendendo, velho, não estou entendendo. Ô, o gol lá em... Cara, como eu já falei no outro vídeo, eu ainda não parei para ver de novo o replay, mas quando eu estava lá na Rádio Pachora ali, olhando com eles, mano, não tem como, velho. Não tem como, aquele primeiro gol do Grêmio foi legal. Estava muito legal aquele gol do Grêmio. E fora as faltas que não estavam dando nem sequer um vermelho para o time do São Paulo. Mas, enfim, fora isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até agora, deixa o likezão e se inscreve no canal. Em breve, muito mais vídeos aí para vocês. Fechou? Forte abraço. Falou. Fui. 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 Tchau.